De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome, a crosta bruta que assoterra, cortai o mal bem pelo fundo, de pé, de pé, não mais, senhores, se nada somos neste mundo, sejamos tudo, ó produtores, bem unidos passamos nossa luta final, uma terra sem amos, a internacional, de pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome, a crosta bruta que assoterra, cortai o mal bem pelo fundo, de pé, de pé, não mais, senhores, se nada somos neste mundo, sejamos tudo, ó produtores, bem unidos passamos nossa luta final, uma terra sem amos, a internacional, senhores, patões, chefes superiores, nada esperamos de nenhum, sejamos nós que conquistemos, a terra mãe livre e comum, para não haver protestos mãos, para sair deste antro estreito, passamos nós por nossas mãos, tudo que a nós diz respeito, bem unidos passamos nossa luta final, uma terra sem amos, a internacional, e aí e aí e aí Obrigado.